Os primeiros versículos de João deixam claro que Jesus Cristo é Deus. Versículos 1, 2, 14 e 18. O verso 14 é extraordinário. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou significa literalmente acampou-se ou armou sua tenda entre nós. Isso significa que Jesus Cristo se tornou um de nós a fim de revelar o amor do Pai. E ao habitar entre nós, tomou parte de nossas experiências, de nossa vida. Calçou os nossos calçados para nos dar exemplo a fim de nos socorrer na tentação, sofrer por nossos pecados e ser o nosso representante diante do Pai. Lembre, a encarnação foi uma união verdadeira, completa e indissolúvel das naturezas divina e humana na pessoa de Jesus Cristo, sendo, porém, que cada natureza foi preservada intacta e distinta da outra. É também impressionante a postura de João Batista. Ele diz, eu não sou o Cristo, eu sou João. O grande profeta nos ensina que é importante saber quem somos, mas é também importante saber quem não somos. O verso 14 também diz, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Unigênito não é uma boa tradução porque transmite o conceito de que Jesus foi gerado pelo Pai. A ideia de que Cristo foi gerado pelo Pai, em algum momento na eternidade passada, é totalmente estranha às escrituras. Unigênito é uma tradução da palavra grega monoguenês, que vem de duas palavras, cujo significado é único e espécie. E assim, o vocábulo é corretamente traduzido, ou seria corretamente traduzido como singular, único, ou único de sua espécie. Embora a palavra monoguenês signifique estritamente singular, ou único, e não unigênito, João aplica essa palavra aqui a Cristo no momento de sua encarnação, na ocasião em que o verbo se fez carne a fim de habitar entre nós. Jesus Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Assim, ele pôde dar uma revelação plena, completa, do Pai. O Cristo que esteve entre nós, aqui na Terra, mostrando a graça salvadora e a verdade que liberta, é o Cristo que hoje nos acompanha. Bençãos do Pai para você.